Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensa em mim mesmo estando longe? Vamos ver pessoal, mesmo estando longe essa pessoa pensa em você? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva É o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos E venha para o canal que mais cresce pessoal Gratidão a todos vocês que fazem do canal Enigma do Oriente um sucesso, tá bom? Muito obrigado, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e se inscreva no canal Bom, e o nosso tema é, essa pessoa pensa em você mesmo estando longe? É gente, a pessoa está longe de você, será que ela pensa em você mesmo estando longe? Vamos descobrir Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta que eu respondo é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas via gravação de áudio sem necessidade de marcar uma consulta Isso é para pessoas que não podem pagar uma consulta completa Então eu fiz essa promoção para poder atender todo mundo Porque na verdade todo mundo merece, entendeu? Uma resposta, que é muito ruim sofrer por amor, né pessoal? Bom, vamos lá, e o nosso tema é Essa pessoa pensa em mim mesmo estando longe, estando afastado, gente? Bom, faça a sua escolha, montinho 3 a pedrinha azul, montinho 2 a pedrinha marrom E o montinho 1 a pedrinha branca, tá? Eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique tão extenso Para você que não conseguiu escolher ainda, basta dar uma pausa no vídeo E faça a sua escolha depois das suas meditações, se for o caso Lembrando, gente, aconselho a vocês Se for escolher mais de uma opção, coloque pessoas diferentes Para você não fazer o comentário que muitos estão fazendo Como é que combina um e não combina no outro? Não combina no outro porque você está perguntando pela mesma pessoa, né gente? Bom, opção 1, a pedrinha branca Se essa pessoa, mesmo estando longe, ainda pensa em você Canal Enigma do Oriente Você merece o amor, você é amável Gente, essa pessoa pensa sim, gente E sabe que você merece ser amada ou amado Olha que coisa mais linda essa mensagem, pessoal Vamos ver aqui, gente Se essa pessoa pensa em você, mesmo estando longe Para você que optou aqui pela opção número 1 Já vi que sim, gente Essa pessoa pensa em você, mesmo estando longe Como ela pensa? Ela pensa em trazer uma transformação para essa relação Ela quer ter uma alegria com você ainda Ela não desistiu de você Essa pessoa quer ter sucesso Eu vejo ela querendo ter uma estabilidade E superações O que é superação? Ela quer superar alguma coisa que houve entre vocês Para trazer uma transformação Para que possa florescer novamente o caminho de vocês Aí sim, vejo ela com vontade de retomar uma relação Para que ela possa retomar essa relação Ela deseja sim uma grande transformação Mudar o que não deu certo A grande verdade é essa, tá? Para algumas pessoas se tratam de um triângulo amoroso Onde essa pessoa tem que fazer uma escolha E ela sabe disso Só que eu vejo que essa pessoa Tem algumas dúvidas ainda para tomar essa escolha Só que ela tem amor por você A dúvida não é o sentimento que ela tem por você Ela tem amor por você Tem amor e quer sim Comemorar com você, tá? Eu vejo aqui o nascimento de um novo ciclo entre vocês Porém, ela sabe que ela tem que libertar Se libertar de alguém para poder ficar com você Vejo ela se libertando Pelo amor que ela sente por você Ela vai escolher você, tá? Vejo que essa pessoa está ouvindo a intuição dela Está ouvindo o coração E ela vai sim fazer uma escolha E ela está pensando com clareza Ela pode estar afastada de você? Sim, por quê? Pode ter parado de mandar mensagem Porque ela está pensando com clareza Para não perder a oportunidade De estar com você novamente Ela tem paixão, tem amor Vejo aqui Ela tomando uma decisão Aonde você vai ser beneficiada Ou beneficiado Essa pessoa tem muito desejo Ela vai renovar as coisas com você Para muitos, essa pessoa vai fazer uma viagem Para te encontrar Para outros, vai te convidar para fazer uma viagem Ela pensa muito em você Essa pessoa vem para a sua vida Trazendo uma estabilidade Uma harmonia entre vocês, tá gente? Essa pessoa pode ser um pouco mais velha do que você Na idade ou no pensamento Uma pessoa mais responsável E ela vai agir com sabedoria aqui Ou seja, pensou em você assim Mesmo estando longe, tá? Para quem não é triângulo amoroso A situação é a mesma Mas aí ela está dando tempo Porque ela está terminando com alguém Para ficar com você também Mas aí não quer dizer que seja um triângulo Por quê? Ela passou por um término E ela está se recuperando desse término Para poder ficar com você Só muda isso, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp Fazemos e desfazemos trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Para quem não pode pagar uma consulta completa Tem uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Se inscreva no canal Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Opção dois A pedrinha marrom Se essa pessoa pensa em você Mesmo estando longe Mesmo estando ausente Perdoar é aprender Conforme você libera a cura O passado Desculpa Conforme você libera a cura E o passado Você experimenta mais amor Em seus momentos presentes Ou seja Essa pessoa pensa em você? Sim Pensa Qual o recado do universo? Para você perdoar Se você perdoar Você vai vencer O mais repleto amor Que você merece Quando a gente perdoa Se cura A gente está aberto Para novos amores Ou até mesmo Um amor antigo Tá, gente? Ou seja Se você quer essa pessoa Perdoa Para que você possa Vivenciar Esse amor Se a pessoa pensa em você Sim, gente A pessoa pensa demais em você Pensa em formar Uma família com você Sabe que você é uma pessoa Para ter alegrias Para ter uma família Vocês vão se reencontrar Essa pessoa tem certeza disso E veja essa pessoa Te propondo um compromisso Por que isso? Porque essa pessoa hoje É uma pessoa Que ela está no racional Ela parou Puxou o freio de mão Pensou na vida dela A verdade veio à luz Está sentindo Uma nova conexão De pensamentos com você Sabe que é uma pessoa Que tem uma ligação com você Hoje ela sabe Que você é importante Na vida dela Porque eu falo isso Que hoje Ela está em conflito Com ela mesma Ela tirou um tempo Para ela mesma Para ela ver O que é melhor para ela Ela pode até estar Com alguém Para muitos de vocês aí Porém só pensa em você E essa pessoa Não vai ficar parada No momento ela está parada Não está falando com você Por que? Ela está refletindo Ela está realmente Entrando numa sintonia Com ela mesma Ela está fazendo uma reflexão Para usar sabedoria Para se mover com segurança Essa pessoa aqui Gente Volta para a sua vida Volta por que? Ela refletiu Ela estava refletindo E agora realmente Ela sabe o que ela quer E movida por esse amor Pelo sentimento dela Ela vem até você Porque tem muito amor aqui Tá gente? Então essa pessoa Pensa em você assim Mesmo estando longe Mesmo estando afastada Tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Se inscreva no canal Deixe o seu like Deixe no comentário Se você quer que o canal Tenha simpatias Deixe no comentário Sua cidade Seu país E seu estado Opção 3 A pedrinha azul Pessoal Se essa pessoa Pensa em você Mesmo estando longe Estando afastado Amor verdadeiro Este romance É de uma vida Gente A pessoa está pensando em você Com amor Sabe que você é uma pessoa Para ter um amor Verdadeiro Olha isso aqui Gente É Gente Parabéns para vocês Que escolheram a opção Número 3 Vamos ver aqui Então pessoal Essa pessoa Pensa em você Com muito amor Sabe que você É uma pessoa Maravilhosa Uma pessoa Linda Uma pessoa Próspera Essa pessoa Quer ter um reinício Com você Para quem nunca Teve nada Essa pessoa Quer ter um início Mas essa pessoa Quer voltar para a sua vida Eu vejo que essa pessoa Aqui Ela vai trabalhar duro Para um recomeço Com você Ela sabe Que você é uma pessoa Especial E eu sei que Estou vendo aqui Que essa pessoa Faz planos Para voltar para a sua vida Mas ela volta Com uma energia Diferente gente Ela volta mais equilibrada Ela volta com mais razão Ela volta com mais responsabilidade Mais decisiva E mais lógica E mais honesta Que é o mais legal Por quê? Porque esse afastamento Que vocês tiveram Fez essa pessoa Sofrer Fez ela se sentir sacrificada Ela achou que ia te largar Ia se dar bem Não Se a pessoa está mal Entendeu? E vejo que Realmente Ela volta para a sua vida Porque ela está com o coração partido Tá? Está em conflito E retorna sim Só que retorna melhorada Retorna com saudade Com mais amor Com mais sentimentos Você não sai da mente dela E essa pessoa Longe de você Ela fica muito mal E vejo ela planejando sim Voltar para os seus caminhos Ela está com mais clareza Sobre tudo Ela está pensando melhor Na vida Em vocês Hoje as coisas caíram A ficha caiu para ela E ela sabe que Tem que valorizar Quem dá valor a ela E esse alguém é quem? Você que está vendo Esse vídeo agora Gostou? Compartilha Deixe o seu comentário Deixe o seu joinha Pouca gente dando like Isso não pode, né gente? Vamos contribuir com o canal Compartilha esse vídeo E se inscreva E a promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Um beijo